da Silva, 14 anos de idade, está desaparecida desde o dia 14 deste mês quando saiu de casa no bairro da cidade da Esperança com destino ignorado. Quem tiver informações sobre ela pode ligar para o telefone que estão no seu vídeo 8882-2582, 88175862. Bom, esse que está aparecendo no seu vídeo é Papinha, está indo embora, a mala está lá fora. Mas nós rota amanhã, se Deus quiser, ela vai querer sim. Mas lembre-se que sei da manhã, assista, escuta o meu programa na Raida, 95FM, maior número de repórter do Estado. Mossoró, Curras Novo, Caicó, Jucurutu, Natal, Santa... É massa! Jornal do Dia com Margot Ferreira, fila de seu Manel Dona Terezinha, está vindo aí, o bicho vai pegar.